Olá, pessoal! Nessa edição, o Hortas Urbanas vai falar sobre o preparo do solo. Um solo saudável é indispensável para uma planta sem pragas e doenças. Os principais nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre e o boro. O nitrogênio pode vir do esterco de animais, biofertilizantes, da adubação verde e também, em menor quantidade, através da farinha de osso. Ele é muito importante porque é quem faz as plantas crescerem. Porém, em excesso e com falta dos outros nutrientes, ele pode acelerar o crescimento, deixando a planta mole, com muita água, mais vulnerável a pragas e doenças. Por isso, é preciso equilibrar o nitrogênio com o potássio e o cálcio, que podem ser fornecidos por cinzas de madeira junto com o esterco. Compostos prontos ou combinados para suprir essa necessidade podem ser comprados facilmente em boas casas do ramo. Se o solo estiver compactado demais, será necessário descompactar. Aproveite, então, para adubar e, logo depois, irrigar. Feito isso, espere de 1 a 15 dias. Esse período vai depender muito do tipo do composto ou esterco que você utilizou para adubar a terra. Quanto mais curtido e estabilizado o composto ou o esterco, menos tempo é necessário esperar para plantar. Na próxima edição, nós vamos falar sobre cuidados na hora do plantio. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto